Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre gravidez psicológica nos cães, ou seja, pseudociese. Eu anotei aqui no papelzinho alguns tópicos, que é pra eu não esquecer nada. Bom, então vamos lá pra nossa conversa. A Hannah começou a ficar amuada, sem querer comer, e isso foi se agravando. Então, esse foi o motivo que nós levamos a Hannah no veterinário, porque ela se deixar, ela come até pedra, gente. Ela pra apetite sempre foi super bom o apetite dela. Só que ela começou a ficar amuada, não queria saber mais de comer, e nós ficamos muito preocupados, achando até que realmente ela estava emagrecendo. Bom, quando chegou lá, o veterinário fez algumas perguntas pra gente, como por exemplo, se ela estava cavando a caminha dela, chão, sofá, e eu com meu esposo começamos a pensar e reparamos que sim, ela estava cavando a caminha dela, as almofadas do sofá, ela queria entrar por trás das almofadas. Outra coisa que ele perguntou é se ela estava brava. E sim, gente, a Hannah, ela estava com uma braveza que não é característica dela. Ela é uma cachorra muito dócil, né? E às vezes a gente ia pegar ela no colo, ia chegar perto dela, ela mostrava os dentes, assim, rosnava, coisa que ela não faz habitualmente, que ela é muito, muito carinhosa, né? Outra coisa que ele perguntou foi quando ela teve o último cio. Então, agora a gente já vai entrar no ponto, né? Bom, o último cio da Hannah foi no final de agosto, pra começo de setembro. E antes dele fazer o exame dela, ele começou a fazer algumas contas pra poder concluir o diagnóstico, né? Mas ele pegou, examinou as tetinhas dela, tudo, tirou a temperatória, mediu a temperatura, né? Mediu a temperatura, ela estava com febre e quando ele apertou as tetinhas dela, estava saindo leite. Com as contas dele, ele chegou à conclusão que era gravidez psicológica por conta de tudo, também por conta do leitinho das tetinhas, né? Mas o que acontece? Ela teve cio no final de agosto, começo de setembro. A gravidez, a gestação dos cães, das cadelinhas, são três meses. Então, se ela tivesse cruzado, no final de novembro, começo de dezembro, mais ou menos, ela estaria parindo. Como ela não teve filhotinhos, bem nessa época aconteceu a gravidez psicológica. Mas vocês veem, gente, a gente levou ela no veterinário, a gente nunca se atentou por conta disso. As tetinhas dela estavam diferentes, a gente tinha percebido? Sim. Mas era como se ela tivesse emagrecido, tivesse com as tetinhas flácidas, porque tudo isso aconteceu justamente na troca da ração. Ela ficou muitos anos com a pedigree e quando a gente colocou aí o canuba, ela não se adaptou, ela não estava gostando da ração. Então, para mim, para o meu esposo, tudo isso dela ficar moada, não querer comer, foi porque ela não tinha se adaptado com a nova ração, né? E as tetinhas dela, a gente achou até que ela tinha emagrecido, então estava como se tivesse flácida as tetinhas dela. Estava diferente? A gente tinha notado? Sim. Mas nunca a gente iria imaginar que era gravidez psicológica, esse emagrecimento. Por isso que a gente levou ela no veterinário. E aí depois de todas essas perguntas de examinar, ele deu esse diagnóstico, né? E ele deu para a gente comprar este remedinho aqui que se chama Seclac, quase cem reais, gente, extremamente caro, para secar o leitinho dela, para não empedrar, né? E recomendou que a gente castre a rana. Mesmo ela tendo oito anos, é recomendável castrar. E por que a gente não fez isso até hoje? Bom, quando a rana tinha mais ou menos uns dois anos, ela comeu uma cartela de anti-inflamatório, gente. Por um descuido nosso, estava em cima da pia, ela pegou e comeu tudo. E deu gastrite nela. Quando ela melhorou, a veterinária na época sugeriu para a gente fazer um ultrassom abdominal e foi detectado que ela só tinha um ovário. Por isso que o cio dela é muito desregular. Tem ano que vem, tem ano que não vem. Então, por ignorância e desconhecimento do meu esposo, a gente sempre achou que não fosse necessário castrar por conta disso, né? Mas o veterinário, ele foi bem enfático. Se vocês não têm interesse que ela cruze, que ela tenha filhotinhos para a própria saúde do animalzinho, é recomendável sim a castração. O que provavelmente é isso que a gente vai fazer, né? A gente está esperando só ela normalizar os hormônios por conta do remédio veterinário. Vamos aguardar um pouco, mas provavelmente é o que vai acontecer sim. E vem cá, raninha, vem cá, meu amor, vem cá. Olha, gente, como eu sou brava. Ai, ai meu Deus, ela é pesada, gente. Quase treze quilos. Então, gente, eu quis compartilhar com você, porque muitos donos de bichinhos passam pela mesma coisa. O cachorrinho, a cachorrinha, né, tem alguns comportamentos diferentes e a gente nem se atenta que pode ser uma gravidez psicológica, assim como aconteceu comigo, né, meu amor? Fala para o pessoal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal da minha mamãe, deixem muitos likes e a gente se vê no próximo vídeo. Dá beijinho, né, mamãe? Dá beijinho. Dá beijinho. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.